No clima dos Jogos Olímpicos e também do Dia dos Pais, hoje tem gincana aqui no Colégio Milênio Construtivo. Olha, e é nesse sábado animado, sábado de manhã aqui no colégio, que a Cíntia vai explicar pra gente o que vai acontecer hoje aqui, Cíntia. Bom, a partir desse momento que nós colocamos os pais com os filhos, nós vamos fazer a coisa mais simples do mundo, que é brincar. Nossa! É brincar, é, nós vamos brincar, acordar todo mundo, fazer um aquecimento bem gostoso. É um modo de nós propiciarmos um momentinho que os pais vão interagir diretamente com seus filhos. É um momento gostoso, agradável e, acima de tudo, divertido. O tema, claro, não poderia ser outro, né? A gente tá na época das Olimpíadas. Meu pai vale ouro, é isso, né? É ótimo, é isso aí mesmo. E pra toda criança, realmente, tanto o papai quanto a mamãe, eles valem ouro, eles assumem um papel primordial na formação dessa criança. Então, é importante nós valorizarmos isso e os pais pararem um pouquinho e se verem nesse papel, do significado realmente da paternidade, o quanto é importante pra formação dessa criança, não é? Eu vou querer ver aqui, ó, nessa gincana, o que que tá rolando aqui atrás. Daqui a pouco tem lanchinho também. Esse é o Colégio Milênio Construtivo no Dia dos Pais. Deixa eu falar com vocês aqui, tudo bem? Tá grudado aí hoje, é isso? Isso, todo mundo junto aqui. Bom, tá grudado com os filhos aqui num evento desse também, né? Não, sem dúvida, é uma oportunidade da gente ter uma interação maior com os filhos. Já brincou aqui hoje um pouquinho? Não, brinquei. Tem mais duas estações ainda na quadra, outra no pátio ali, como é que tá a expectativa pra curtir com a filhona? Vamos lá, aproveitar, se divertir bastante aí com ela. Eu quero saber se esse pai aqui é esportista, é atleta, é fitness ou não? Não. Não. Tento, mas o tempo tá... não deixa. Mas hoje o desafio é curtir junto com a filhona aqui, né? Com certeza. Ó, que é o seguinte, ó, o filho passa por debaixo da perna de todos os papais ali, pega a bola, traz a bola até o cone que tá aqui e volta. Uma competição entre três equipes aqui no colégio. Ganharam, é isso? Ganhou aqui? Não. Quem ganhou? Todo mundo. Todo mundo ganhou? Foi fácil, foi tranquilo, né? Que é só ficar com a perna aberta. É, fácil, demais. Foi difícil segurar a bola na cabeça com o pai? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Nós ganhamos a primeira lá, nossa turma. Ganhou? É, nossa equipe ganhou a primeira. Tá muito bom, medalha de ouro, é isso? Por enquanto, sim. Vamos ver agora. Devia ter mais. É, só faz uma vez por ano. Reduz para essa uma vez por ano, deveria ser mais mesmo. Vai pagar a conta todo dia e só vai comemorar de uma vez. Eu acho que é a sua vez agora, não é? É minha vez agora. Boa sorte aí. A gente sente o coração mais quentinho, que fica leve e feito um passarinho. A gente fica muito tempo longe dos filhos e acaba que às vezes a gente não tem tempo de fazer essas coisas, né? E é bacana a escola propor isso pra nós, né? É fantástico, né? Dividir esse momento aqui com ele é indescritível, muito bom. Porque, na verdade, tem que incentivar isso pra que seja todo dia, né? No dia a dia, não só em datas especiais. Mas eu acho que o papel fundamental da escola é trabalhar isso junto com a família, né? Eu acho que foi muito legal. A gente fica feliz, né, em ter uma coisa que interage o pai e o filho, né, assim na escola. É bacana, é muito bom. A gente planta a sementinha, né, pra colher lá na frente, né? Então é uma vida aí de companhia, de amizade, né? Tem que ser por aí. É o cara que dá conselho, é o cara que vai direcionar, né? Eu acho que tem que ser... E essa cumplicidade que eu acho que é a palavra que define a amizade. Quando eu tornei pai, eu me renovei e tento buscar isso a cada dia por causa dele. E faz uma pessoa melhor. Não melhor que os outros, mas eu me torno uma pessoa melhor pra mim, na preocupação de me tornar melhor pra eles. Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser